Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá, que no vídeo de hoje eu trouxe opções de perfumes nacionais que nos traz aquela sensação de sentir aquele cheirinho delicioso, assabonetado! Eita fé que eu amo cheirinhos de sabonetes! Então fiquem aqui, fiquem comigo, porque eu vou compartilhar, eu selecionei aqui algumas fragrâncias que eu tenho na minha coleção que nos traz essa sensação gostosa. Cheirinho de pós-banho, cheirinho de sabonete de rosas, cheirinho de sabonete floral branco. Temos todas essas opções? Temos! Vamos lá! Começando por um perfume que é da marca O Boticário. E ele me traz uma sensação de um cheiro adstringente bem gostoso, tá? Qual é, Fê? O Florata Blue. Delícia de fragrância! Aqui, quando eu burrifo, eu sinto o frescor que vem do limão, da bergamota, junto com o toque do chá, almiscarado e o lírio do vale presente. E é por isso que a gente sente esse cheirinho adstringente, tá bom? Porque vem do lírio do vale e ele fica almiscarado. Ele fica macio, ele fica clean, ele fica muito confortável. Ah, filha! Sente daí que eu sinto aqui. Sente esse cheirinho assabonetado gostoso do Florata in Blue ou Florata Blue, não é mesmo? Fê, lembra o importado famoso? Lembra! É o cheirinho do CKB de Calvin Klein, gente. Sensacional! E ele gruda na minha pele, tá bom? Gruda na vida, na pele, na alma da gente. Então, essa é uma fragrância floral, almiscarada, fresca e traz esse cheirinho assabonetado. Vamos lá para o próximo. Fixa pra mais de 6, 7 horas e exala que é uma beleza. E agora, um outro perfume que é da marca GQT que me traz essa mesma sensação de bem-estar. De pós-banho, de cheirinho assabonetado e leve e confortável ao mesmo tempo. É o meu amado, querido Brilhe. Gente, ele abre com o frescor que vem do limão siciliano. Temos a bergamota, temos também o lírio do vale presente na fragrância. Mas não só isso. Sentimos um cheiro ajasminado e a flor de laranjeira. Temos, temos. Fê, ele fica confortável, clean e macio de fundo por conta do almiscar também? Fica! É um perfume que traz esse cheiro macio e confortável. Vai lá, sente daí que eu sinto aqui. Olha o quão bom é essa fragrância. Esse perfume brilho da GQT, gente. Sensacional! E temos também o Nero, ali, tá? Nossa, eu amo num tanto. Eu amo muito, 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 muito. O cheiro, levemente soap dele, é mais leve, tá bom? Bem mais leve do que o da versão Florata Blue, ok? Essa é uma versão, é um brilho gostoso. Ele é cítrico, ele é floral ao mesmo tempo, ele é calmo. É um perfume que é brilhante, que reluz e que é energizante ao mesmo tempo. Fê, lembra algum importado famoso? Ele vai na mesma proposta olfativa do perfume da Mont Blanc, que é o Lady and Blanc Lou, tá? Então, se você gosta de um, você tende a gostar do outro. Eles não são irmãos gêmeos, mas seguem na mesma estrada olfativa. Delícia, não é? Vamos lá. Ele fixa na minha pele de 6 a 7 horas e exala cerca de 30 minutos a 40 minutos e depois ele fica mais juntinho, fica mais rente. Ó, sensacional. Eu amo tê-lo aqui na minha coleção. Em relação ao desempenho, o perfume Florata Blue, ele fixa muito mais, né? Fê, mas eles trazem cheiros parecidos? Não, não, não e não. O perfume não lembra em nada o outro, tá? Eu vou falando e vou passando as referências olfativas também, pra vocês não se perderem. Bora lá. Próxima fragrância. Que é um floral assabonetado potente. Eita, que esse daqui não é bobo, não. Ele deixa a raça, ele fixa. Fixa não, filho. Ele gruda na vida, na pele, na alma da gente. Vai por dias. E exala a todo tempo e a todo momento. Qual é, Fê? É o meu queridinho, xodazinho, mel das flores. Da Marrogani. Olha que lindo. Fala que é ele. Maravilhoso. Ó, de presença, tá bom, gente? Perfumão. Sensacional. Vai lá. Sente daí que eu sinto daqui. Sente, filha. Nossa, que poder de perfume. Bom, ele abre com um leve frescor que vem da bergamota, junto com o limão siciliano. Na floralidade, na pirâmide olfativa desse perfume, não diz nada. Mas eu digo a vocês que ele se trata de um perfume extremamente, excessivamente, ele é rosado, almiscarado, aldeídico, tá bom? A gente sente muito essas notas aldeídicas na fragrância que traz essa sensação de assabonetado de verdade, junto com um leve acorde que vem do mel. E é isso que faz diferenciar uma fragrância da outra, tá? Ele foi inspirado no perfume Dia da Amoage. Eu tenho aqui na minha coleção, já fiz uma resenha detalhada, comparando uma fragrância a outra. Eu borrifei um, eu borrifei o outro, né? Então, vai lá. Se você ainda não assistiu, assistam a resenha do mel das flores, né? Onde eu mostro o perfume Dia da Amoage. Então, o que difere é apenas esse leve acorde que vem do mel. Do restante, gente, é muito igual, tá? Temos aquele cheiro atalcado também, que vem do heliotrópio, junto à violeta, à irin. Então, junta tudo isso, filha, que dá um assabonetado maravilhoso, o cheiro de sabonete de verdade. Sendo assim, se você gosta de um sabonete luxuoso, tá aqui ele, mel das flores. Gruda, Fê, gruda, Dias. E exalta o tempo a todo momento. Vai lá, filha. Fala que ele é inspirado no Dia da Amoage, porque é, tá? Eu tenho aqui na minha coleção e posso afirmar isso pra vocês. Agora, um perfume da Natura que eu amo. Gente, eu já amava o sabonete dele, sim. Primeiro veio o sabonete, depois veio o hidratante e agora lançaram o perfume. Que é o Andiroba. Eita, que é o mesmo cheiro do sabonete Andiroba, gente. Delicioso. Você, por rifa, você já sente tanta semelhança, tá bom? Vai lá, sente. Que delícia é esse cheiro assabonetado da Andiroba. Meu povo, nossa, me traz um cheiro verde, aromático, amadeirado, úmido ao mesmo tempo. Lembra aquele cheirinho de terra molhada, úmida? Delicioso. E é o mesmo cheiro do sabonete Andiroba. Então, fica essa dica. Fê, fixa na pele. Ô, meu povo, na minha pele, ele fixa muito, tá? Lá na caixinha, ele veio como um desempenho moderado. Tá, duas bolinhas. Acho que de uma, duas bolinhas. Porém, ele fixa por demais. Então, fica essa dica também. Delícia, delícia de frescor. É ele. É o frescor de Andiroba. Vamos lá pra próxima fragrância, que traz um cheiro assabonetado e rosado ao mesmo tempo. É, e no fundo dessa fragrância, ele também fica com leve toque amendoado. Deixa eu mostrar. Quero compartilhar e sabe qual é a marca, gente? Peguei um da água de cheiro, ó. O pétala de rosa. E esse daqui, gente, é essa água de colônia que fixa muito minha pele também. Fê, mas é água de colônia, filha, mas fixa. Fixa que é uma beleza, ok? Então, ele vem nesta apresentação muito bonito. Ele é grande. É um frascão de 140 ml. Fê, traz cheirinho de sabonete de rosas? Traz. Porém, um sabonete amendoado de fundo, tá? E isso é o que vocês irão sentir. Vai lá, filha. Vai lá. Nossa, meu povo. Nossa, sabe aquele sabonete de rosa que a gente compra lá no mercado? É o mesmo cheiro. Delicioso. E ele não fica tão aldeídico assim, tá? Ele fica rosado. Ele não fica frutado na minha pele. E fica almiscarado. Eita, que amendoado de fundo também. Bom, muito bom. E gruda, né? A pele que é uma beleza. Gruda. Então, esse daqui também usar testado e aprovadíssimo. E é a da nossa marca Água de Cheiro, né? Eita, que uma beleza. Fê, onde eu encontro essas marcas? Olha, Marrogane, Água de Cheiro, L'Occitane para o Brasil. Vocês encontram tudo com a minha consultora Leidiane. E a minha consultora, a sua consultora também. Agora, a Natura, vocês encontram com a Le. Alexandra do Espaço AGS Cosméticos. Ok? Compreenderam? Então, vai lá, filha. Façam as suas comprinhas. Façam as comprinhas. Fê, e a marca ao boticário? Tem consultora? Tenho, não. Eu compro diretamente na loja mesmo. Bora para a próxima fragrância. Avon, gente. Qual é o cheirinho a sabonetar? Porque eu tenho aqui de luxo da minha coleção. Esse daqui é de luxo, é requinte, é de sofisticação, é maravilhoso. E ele faz parte da coleção por Blanca. My Essence. Gente, que delícia de perfume. Chique, chique. Cheiro de riqueza, cheiro de riqueza. A sabonetar também, Fê. A sabonetar também. Vai lá. Sente daí que eu sinto daqui. O por Blanca tradicional também me traz essa sensação clean. É um cheiro limpo, arejado, com leve toque também, sope. Mas o que fica um tanto que mais atalcadinho e mais assabonetado na minha pele é a versão My Essence. Tá? Vai lá. Sente daí que eu sinto daqui. O tradicional, ele é mais clean. Ele é mais arejado. Ele traz um cheirinho mais aberto. Esse daqui fica um tanto que mais assabonetado sim. Nossa. Bom também. Nessa floralidade, eu sinto a peônia, junto a gardenia e muito ao miscarado. Tá bom, gente? Então, é isso que vocês irão sentir também daí do outro ladinho. Eu não me lembro. Todas as vezes que eu burri, porque eu uso essa fragrância, eu não tenho lembrança de perfumes importados famosos. Ok? Esse é um perfume exclusivo. Ele é autêntico. É algo único de verdade. Então, tá aí. Um perfume floral, levemente sope, com esse cheiro de luz, poder e sofisticação. E é da Avon. Baratinho. Baratinho. E é exclusivo também. Eita que é bom. Bom por demais. Bora lá para um próximo perfume que eu tenho. E ele me traz um cheiro assabonetado frutado. Sabe aquele sabonete que nós compramos no submercado e que traz aquele cheiro de frutas vermelhas? Frutas roxas, frutas vermelhas. Eita que eu tenho um perfume que traz esse mesmo cheiro. Ah! Sabe qual é, gente? O Instance, o Amora Silvestre. Meu povo, é muito assabonetado frutado, ok? É aquele mesmo cheiro que a gente sente naquele sabonete grande. Ele é grande, né? De submercado mesmo. Eu esqueci a marca daquele sabonete. Meu filho gosta de comprar ele. Eu não estou lembrando agora, mas vou deixar aqui passando para vocês. Olha, esse mesmo sabonete que está passando aqui. Ele é frutado, ele é doce e ele é assabonetado ao mesmo tempo. O mesmo cheiro eu sinto no perfume Instance da Eudora. O Amora Silvestre. Está bem assabonetado, frutado e doce ao mesmo tempo aqui. Sente, filha. Vai, sente. Cheiro de sabonete de frutas, não é mesmo? Pois bem, é isso mesmo que ele me remete. Então, está aí mais uma indicação para quem gosta dos doces, né? E assabonetados e frutados ao mesmo tempo. Agora, um que eu tenho aqui, que é da Mahogarin. Que me traz um cheiro gostoso, floral branco, aveludado, levemente cremoso. Muito, muito delicado, suave e sensacional. Sabe qual, gente? Eu sou apaixonada no Glam White Mist. Esta fragrância aqui, que traz um levíssimo cheirinho sope, tá? Ele não fica assabonetado, extravagante. Ele não fica marcante. Não fica aquela fragrância cheguei chegando. Nada disso. Esqueçam, esqueçam. Não é sobre isso, meu povo. É sobre delicadeza. É sobre sutileza. E tudo isso vocês encontram nesse lindão aqui. Eu amo o Glam White Mist. E nesse momento de verão, de calor, está sendo uma das minhas melhores fragrâncias do momento. Amo, amando, né? E ele vem com hidratação e perfumação. Você burrifa na pele, ó. Ó, sai hidratante junto com o perfume. Eita, pequi, é disso que eu quero pra minha vida também. Delícia. Delicioso. É um cheirinho de hidratante. Mácio, clean, limpo, floral branco, delicado e leve, levemente assabonetado. Nossa, que maravilha. Meu povo, amando, amando o Glam White Mist. Eu estou vendo, né? Muitas pessoas reclamarem sobre o desempenho, que não tem fixação, que não tem duração. Gente, essa é uma fragrância que veio pra ser usada de dia de tarde e noite, principalmente agora pro verão. É um perfume versátil. É um perfume dia a dia. Uma fragrância com leveza. Ah, não, gente. Não é um perfume forte mesmo. Não vai esperando algo marcante e imponente, porque vocês não terão. Agora, bora lá de próxima e última fragrância. E esse daqui me traz um cheirinho de bebê, que é uma delícia. Ó, gente. Olha aqui o meu bebê da Jequiti. E ele me traz o cheirinho do sabonete infantil. O que eu falo com vocês, ó. Aí, esse daqui da Jequiti, você pega, roda, é de rosca, tá? E joga... Eu joguei aonde o sabonete, gente? Tá, no outro braço. Vou jogar esse aqui. O sabonete, não. O perfume White Glamist, né? Ô, gente. Ele traz aquele cheirinho do sabonete da Johnson's Baby. Ah, gosta do sabonetinho Johnson's Baby. Então, é isso que você vai sentir no perfume Meu Bebê da Jequiti. Então, tá aqui mais uma recomendação deliciosa pra você se refrescar, pra você usar e abusar nesse verão, nesse calor, que pede uma fragrância após banho, que pede uma fragrância com frescor. E com esse cheirinho, eita, que é uma delícia, né? Levemente assabonetado. Então, o cheirinho do sabonete da Johnson's Baby. Delicioso! Usado, testado e aprovado por mim. Então, é isso, meu povo, que eu queria comentar e conversar com vocês no vídeo de hoje. Contem-me daí, do outro ladinho. Quais são os perfumes nacionais assabonetados que vocês têm na coleção que mais gostam? Então, deixem aí, compartilhem comigo e com todo o público que tá aí nos comentários lendo também, né? Que temos o público que gosta de vir nos vídeos e ler os comentários. Então, compartilha com esse povo que gosta de ler os comentários. Olha só, meu povo! Beijo pra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente! Beijo grande no coração!